O que é um quantil? Como calculá-lo? E qual é a sua importância na estatística? Meu nome é Alexandre Patriota, eu sou professor de estatística, e neste vídeo eu vou falar sobre quantis e a sua aplicação na análise de dados. Os quantis indicam posições em um conjunto de dados e podem ser calculados de várias formas. O programa estatístico R disponibiliza nove algoritmos para calcular os quantis, os quais podem ser estudados em mais detalhes no artigo publicado pela American Statistician em 1996. Neste vídeo eu discutirei apenas uma forma de obter os quantis. A ideia fundamental do quantil é dividir o conjunto de dados em algumas posições. Os valores dessas posições poderão ser comparados com os valores teóricos e nos ajudarão a verificar se determinados modelos de probabilidade podem ser usados para descrever os dados observados. O quantil P é o valor que divide o conjunto de dados ordenados em P vezes 100% abaixo e 1 menos P vezes 100% acima. Por exemplo, se P é igual a 10%, precisamos encontrar o valor que separa os dados ordenados em 10% abaixo e 90% acima. Antes de vermos como calcular o quantil P, note que pela definição a mediana é o quantil 50%. Além disso, o primeiro percentil é o quantil 1%, o segundo percentil é o quantil 2% e assim por diante. O primeiro quartil é o quantil 10%, o segundo quartil é o quantil 20% e assim sucessivamente. O primeiro quartil é o quantil 25%, o segundo quartil é a mediana ou o quantil 50% e o terceiro quartil é o quantil 75%. Portanto, basta aprender o que significa quantil, todos esses conceitos são casos particulares. Para calcular o quantil P, primeiro deve-se fazer o roll dos dados, ou seja, ordená-los em ordem crescente. Uma forma simples de calcular o quantil P é encontrar o valor que ocupa a posição P vezes N mais 1. Note que essa posição nem sempre será um número inteiro. Ela pode ser inclusive menor do que 1 e maior do que N. Se for menor ou igual a 1, o quantil será o mínimo do conjunto de dados. Se for maior ou igual a N, o quantil será o máximo do conjunto de dados. Considere os 11 salários anuais de uma microempresa e seus valores ordenados. O número 13 ocupa a primeira, a segunda, a terceira e a quarta posições. O número 15 ocupa a quinta posição. O número 16 ocupa a sexta posição e assim por diante, até a décima primeira posição, que está ocupada pelo número 250. Para encontrar o quantil 50%, multiplicamos P por N mais 1. Neste caso, P igual a 0,5 e N igual a 11, ou seja, devemos multiplicar 0,5 por 12. Como resultado, temos que a posição do quantil 50% é a sexta posição no conjunto de dados ordenados. Portanto, a mediana é exatamente o valor que está na sexta posição, ou seja, R$ 16.000 por ano. Para encontrar o quantil 40%, multiplicamos 0,4 por 12, o que nos dá a posição 4,8. Essa posição não é observada no conjunto de dados, visto que não é um número inteiro. Ela indica um valor entre 13 e 15. Como a posição 4,8 está mais próxima da quinta posição do que da quarta, damos um peso maior para o valor que está na quinta posição do que para o valor que está na quarta. Assim, o quantil 40% pode ser obtido por meio da média ponderada, 13 vezes 0,2, mais 15 vezes 0,8, o que nos dá 14,6. Veremos adiante a justificativa por meio de uma regra de 3 para esta fórmula. Por hora, note que 0,8 é o peso para o valor superior e 0,2 é o peso para o valor inferior. O quantil 25% está na posição 0,25 vezes 12. O quantil 25% está na posição 3, a qual está ocupada pelo valor 13. Logo, o primeiro quartil é igual a 13. O quantil 75% está na posição 9, que está ocupada pelo valor 20. Portanto, o terceiro quartil é igual a 20. Já o quantil 94% está na posição 11,28, que está acima da posição máxima. Neste caso, o quantil é o valor máximo. De maneira geral, o primeiro passo consiste em ordenar os dados e calcular a posição do quantil, P vezes N mais 1. Vamos denotar a posição do quantil por PN. Se a posição do quantil for menor ou igual a 1, então o quantil será o mínimo do conjunto de dados. Se a posição do quantil for maior ou igual a N, então o quantil será o máximo do conjunto de dados. Se a posição do quantil for um valor inteiro, então o quantil será o valor no conjunto de dados que ocupa essa posição. O caso mais complicado ocorre quando a posição do quantil não é um valor inteiro. Neste caso, precisamos encontrar dois valores no conjunto de dados que estão mais próximos dessa posição. As posições dos dois valores mais próximos do quantil são dadas pelo piso e pelo teto da posição do quantil. O piso de PN é denotado pelo maior inteiro que não ultrapassa PN. E o teto de PN é definido pelo menor inteiro que está acima de PN. Por exemplo, se a posição do quantil é 14,3, então o piso é 14, que é a posição do valor que está abaixo do quantil. E o teto é 15, que é o menor valor inteiro acima de 14,3. A fórmula para calcular o quantil P é dada por P2 menos PN multiplicado pelo valor que ocupa a posição imediatamente anterior à do quantil, mais PN menos P1 multiplicado pelo valor que ocupa a posição imediatamente posterior à do quantil. Note que P2 menos P1 é sempre igual a 1. Vamos tentar entender o que está por trás dessa fórmula. Como já visto anteriormente, os valores XP1 e XP2 do conjunto de dados ordenados apenas representam os valores mais próximos do quantil requerido. E, portanto, o quantil deve ser calculado usando esses valores. Considere que não há preferência na distribuição de pontos entre XP1 e XP2, ou seja, qualquer valor entre XP1 e XP2 seria igualmente provável de se observar. Sob essa suposição, temos que a distância entre XP1 e o quantil está para a distância de suas posições, assim como a distância entre XP2 e o quantil está para as distâncias de suas respectivas posições. Resolvendo o sistema, encontramos a fórmula para se calcular o quantil requerido. O código apresentado em tela mostra uma função com dois argumentos para calcular os quantis. O primeiro argumento é o vetor de dados brutos e o segundo é a proporção P referente ao quantil de interesse. A função ordena os dados, calcula a posição do quantil e, depois disso, a função verifica se a posição é menor do que 1. Em caso afirmativo, ela retorna o mínimo dos dados. Em caso negativo, a função verifica se a posição é maior do que n. Em caso afirmativo, ela retorna o máximo dos dados e, em caso negativo, a função verifica se a posição é um número inteiro. Se a posição for um número inteiro, ela retorna o valor que ocupa essa posição. Em caso negativo, a função calcula o quantil por meio da fórmula estudada nesta aula. Para testar esta função, gere números aleatórios de uma normal padrão. Calcule todos os percentis usando a função estudada e usando o algoritmo tipo 6 do E. Por fim, verifique se todos os resultados são idênticos. Veremos em outras aulas como calcular os quantis teóricos por meio de funções de distribuição acumulada. Mas, antes disso, teremos que introduzir modelos de probabilidade e variáveis aleatórias. Agradeço a atenção de todos e até a próxima! Tá, vamos lá! Pode? Pode o... Será que ficou bom? Escuta aí um barulho de fundo. O que é que é o no? É o que é o momento que as pessoas que as pessoas que estes encontram. O que é a qualidade o que é o mesmo? É? Pois é! É lógico que as pessoas que tu aiamos agora,